Oi gente que é visto e muito bem com mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês um vídeo muito legal Sim galera, o que eu vim trazer pra vocês? Um vídeo mostrando os presentes que eu ganhei lá no encontro do Rio de Janeiro E cara, foram muitos Eu não sei se eu ganhei mais nesse ou no outro São Paulo Tá? Então ó, eu vou mostrar tudo pra vocês Vou começar com as cartinhas aqui Opa, sei que não preciso de uma cartinha aqui Ó, é o seguinte galera Ganhei todas as cartinhas, olha só Vou dar um zoom em todas aqui Olha aí eu e o totalzinho Ah, essa menina galera É a Larissa Oliveira Ela é a de Aracaju e a tia dela mora no Rio de Janeiro Ou foi pro Rio de Janeiro, não sei muito bem E ela pediu pra eu mandar uma foto pra tirar uma foto com essa foto e mandar pra ela Muito fera cara, muito fera Um beijão pra Larissa Também tem aquele bebê ali Mostrando ali no fundo Tem eu com o violão, pá Muita cartinha, muita cartinha Tudo dentro de envelope, muito lindo cara Muito lindo Sério galera, obrigado a todo mundo Aqui mais um desenho meu Que mais? Muita cartinha, acho que eu mostrei tudo né Acho que eu mostrei tudo aqui no meio Tá bom, e um geralzão Beleza galera, mostrei todas as cartinhas Chegamos agora na parte muito legal que é os presentes né Presentes são muito feras Cada cartinha também é muito fera Mas presente é mito né Presente é mito Então galera, vamos mostrar agora os presentes que eu ganhei Ah, vou mostrar as cartuninas primeiro Mano, eu tive que colocar um monte de coisa do meu quarto Pra segurar esse cartão Eu coloquei celular, olha isso Meu celular Meu mouse Capinha da GoPro GoPro Meu reloginho Um Creeper Um Iron Golem Livro Tudo Tudo Então olha só galera Temos aqui essa cartolina que foi feita pela Pela, 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 pela Érica Foi feita pela Érica Nós, Érica Temos também essa daqui Foi feita pela Bárbara Esse daqui Foi feita pela De Maria Fernanda Nossa Bola, Maria Fernanda Esse daqui foi feito pela Pela Érica também Olha, tá escrito ali Érica e Bia Nós, Érica e Bia Nós Aqui foi feito pelo Nicolás Obrigada Nicolás E fechou as cartuninas Galera Agora a parte mais legal Que são os presentes Né cara O que que eu ganhei de presente? Bom Vou começar a pegar essa caixinha aqui Essa caixinha aqui Eu ganhei um Um baúzinho do Minecraft Sem querer Ele amassou Não fui eu que mostrei Na verdade Tava dentro da caixinha Ganhei uma flor Uma cartinha Umas pulseiras E umas cartas de Minecraft As cartas de Minecraft não Esse daqui é do Iron Man Esse daqui é do Iron Man Da Minecraft Foi do outro presente Tem uma bolinha aqui também Deixa eu focar bonitinho Né galera Pra vocês não terem problema com o vídeo Aqui nós temos Essa cartinha Que foi dada Junto com essa almofadinha de Creeper Olha Olha que da hora Aqui Muito fera Muito fera Isso daqui Muito fera Cara Esse daqui eu gostei pra caramba Deixa eu tirar Aqui Isso daqui galera É uma camiseta Mas não é uma simples camiseta É a camiseta da minha skin Sim Vocês sabem Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu apoiar Aqui ó Tão vendo? Ó Na frente não tem nada Na frente não tem nada Só atrás Que tem essa carinha aqui Que é da minha skin Cara Sabe o que seria legal? Um dia eu conseguir me vestir Com a minha skin toda Cara Seria muito fera Muito fera Camiseta linda Essa daqui Gostei pra caramba Eu ganhei também Esse chocolate crunch Aqui Aí eu ganhei outro Desse daqui Só que eu já comi Eu já comi Que eu sou gorda Tá Demos essa barra de chocolate crunch Foi feita pela Mickey Mirella Nós Mirella Temos esse Negresco Cara Eu amo Negresco Cara É muito bom Mano Eu ganhei uma barrinha de cereal Meu projeto que é feira Tá aí galera Quem não sabe Meu projeto que é feira Pra emagrecer Isso daqui Mano É muito bom Barra de cereal É muito bom Eu só não gosto Daquelas barras de cereal Que vem com Castanhas Sei lá Uns bagulho Tipo uva passa Nossa Nossa Eu não suporto uva passa Cara Mas essa aqui é gostosa Vou comer Aliás Vou comer daqui a pouco Eu ganhei esse daqui Da Paloma É uma FC do Twitter Nós Paloma Muito obrigada Também ganhei Esse saquinho azul Nossa Muito fera Esse saquinho azul Cara Ele me deu Um pato É o pato Donald Não Não é o pato Donald É o É o pateta Não Não é o pateta Eu não sei Eu não sei Qual que é o nome Do personagem Velho Pera Não é o pateta É o pato Donald É o pato Donald É o pato Donald E esse daqui É o Mickey Ok cara Muito fera Muito obrigada Tem uma cartinha também Aqui dentro Que depois eu vou ler Todas as cartinhas Tranquilo Também temos esse coraçãozão Que eu lembro Quem que deu Eu lembro Tá escrito vivo Por você Ai que bonitinho Temos também Ai meu Deus Preciso espirrar Eu tô muito mal galera Minha voz tá assim Porque eu tô doente Nossa eu gostei muito Desse desenho Eu não gostei muito Desses desenhos Sabe o que ele fez galera Ele pegou as thumbnails E fez no papel Por exemplo Essa aqui é Eu e o Poki A mansão na árvore Que é o episódio 3 Da aventura sem fim Aqui é Eu e o Itaú Jogando pega-pega Aliás Saiu Esses dias Eu jogando pega-pega Com resende Eu vou deixar o link Do vídeo na descrição Tranquilo Resende Galera Aqui tá Eu e o Poki Eu não lembro qual que foi isso aqui Vamos fazer um abrigo Eu e o Poki De plano secreto também Eu e o Poki E o Itaú É parkour? Não sei Não pera Não é eu e o Poki E o Itaú Ou é Acho que é Acho que é Aqui é o Cubão Só me focam Que tá eu Total e o Porco Também tem O Gag Sim o Gag Esse daqui é do Gag Olha que legal Bom Esses foram os desenhos Também tem esse desenho Que na verdade são várias Cartinha Nossa Olha isso aqui galera É o É o Bichinho do Hora de Aventura Não é É o Hora de Aventura Muito fera cara Muito fera Olha aqui as espadas Mano Hora de Aventura Muito fera cara E hashtag ADR Temos também Essa cestinha com coelho Que velho Veio com dois chocolates Três É três É Veio com três chocolates E eu já comi os três Sim Eu não sei porque eu ainda não comi Aquela barra de chocolate Tô me segurando né Tô me segurando Nossa Essa pastinha aqui Muito fera Essa pastinha aqui galera Foi feita pelo Michael Foi feito pelo Michael Muito obrigada Michael Você não tem noção de como eu gostei dessa pastinha Eu vou mostrar pra vocês A pastinha toda cara Muito fera Cartinha de Minecraft Pra eu colorir Ele fez esse desenho pra eu colorir Agora nós temos Deixa eu colocar aqui né Nós temos Outro desenho Que é eu E mais alguém Que eu não sei quem é Não sei se sou eu Mas tudo bem Não sei se sou eu Mas ok Esse caderno cara Muito fera cara Obrigada Michael Olha essa capa Muito linda E agora Sessão de desenhos aqui Um Creeper no barquinho Uma estrela cadente com o Bibi Eu e o Totalzinho Que mandam com o Totalzinho Bibi encantada Eu e o Resende Olha que fera cara Olha que fera Bibi ao ataque Eu matando um zumbi O Filhos natal pro Creeper E Eu ouvi um barulho E aí era um Enderman Aí eu sou incrível E o Enderman Bonitão E aqui tem Uma carta Isso uma carta Esse espaço É pra você E aí eu tenho O caderno inteiro Pra eu colorir e tal Cara muito fera Muito fera Muito fera Brigadão Eu tinha vários caderninhos Desse quando eu era pequeno Mas eu não sabia desenhar Então eu não desenhava E ficava em branco mesmo Mas ok Outra coisa Eu ganhei aquele elefantinho ali Aquele elefantinho Bonito 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 Obrigada Essa bolsinha aqui Que eu acho que é uma necessaire É uma necessaire É uma necessaire É uma necessaire Isso é uma necessaire Bonita Ah e essas duas sacolinhas aqui Essa sacolinha aqui Veio algumas coisas legais Aqui dentro Ah veio isso daqui Que é muito legal Muito legal Eu quero pendurar na minha parede Cara Isso daqui galera É uma placa de preta Que nem tá aqui E aí quando você passa o lápis Você meio que tira a camada preta Por cima E aparece a camada colorida Por baixo Então acho que eu vou escrever Bibi Ou alguma coisa Colar na parede Aí vai ficar mais ou menos ali E vai aparecer nos vídeos Quando eu fizer Facecam Muito fera Muito fera É muito legal isso aqui Gostei pra caramba Ah temos uma Oreo aqui Que daqui a pouco já vai Pro saco né Não pra esse saco Pra minha barriga mesmo Ah tem uma coisa legal aqui Temos também Um Um porta bala De iPhone Muito fera Muito fera Obrigada galera Agora esse último saquinho Ah não 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 Último saquinho não Último saquinho não Falta o presente da lua ainda Falta o presente da lua Aqui Deixa eu despejar aqui Essas coisas São vários presentinhos Que ele me deu Ou ela Não sei quem me deu Mas muito obrigada Acho que foi uma menina Foi uma menina Tem isso daqui Que dentro tem Um Uma Uma A Torre Eiffel Também tem uma Guitarrinha rosa Muito bonita Aqui um cachorrinho Tucano Umas pulseiras E um coração Ah também tem Essas pulseirinhas aqui E esse 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 treco aqui Que é um chaveiro Olha o presente da lua galera Que massa Eu curti pra caramba Cara Olha só Pronto Peguei Olha que fera galera Sério Eu curti Eu ganhei Uma caneca Com o banner Do canal Velho Aliás Eu vou colocar ela Aqui em cima Do meu Do meu Trequinho Pra eu lembrar sempre Aqui Olha que fera Eu vou colocar aqui Muito bonito Ah Que mais que tem Temos aqui também Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Não tem Temos as cartinhas também Ah Que ela mandou O desenho da hora de aventura Hora de aventura não Aventura sem fim Vocês lembram que Eu mostrei Há um tempo atrás Ou aventura sem fim O desenho da lua Então Olha só que legal Olha só que fera Muito fera E ela também me deu um colar galera Ela me deu um colarzinho Eu deixei guardando minha caixinha de bijuteria E eu tô usando esse daqui Eu tô fazendo o seguinte Eu tô usando algumas pulseiras de vez em quando E algumas pulseiras de vez em quando E de vez em quando Outros Outros Cada vez eu uso uma coisa que vem de inscrito Tá bom Então eu vou mudando o colar e tudo mais Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê o site favorito Se inscreve no canal É muito importante E se você quiser me mandar presentinho Não puder me ver em eventos E tudo mais Me manda presentinho Pra caixa postal Vai tá o endereço na descrição Que na verdade não é uma caixa postal É o endereço onde você pode mandar Tranquilo Não é minha casa Então não adianta ir naquele endereço galera Então é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau